Boa noite a todos! Muito obrigado por nos visitar hoje na chuva. Devido à disciplinação do coronavírus, é difícil realizar eventos no tempo. No entanto, estou muito honrado por poder realizar o evento de música hoje com um apoio de tudo. Esperamos continuar a colaborar com vários artistas, não apenas com música, mas apenas com a paz e despreide. Por favor, o brilho, o brilho, o brilho. Só sou de carneta frio, no tempo de hoje. A gente já está fazendo uma disciplina de saúde. Obrigado por assistir. Amém. 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 Boa noite. Primeiramente, agradeço a 30 anos de todos. Muito obrigado. E a responsável dela aqui, estava na sensação ali, muito obrigado. Bom, a gente tocou a primeira música, é minha composição, chama Bossa Noura, e a segunda, a gente tocou a primeira música. É, todas as músicas a gente toca, música do, esqueço, é uma barata, uma barata, e também minha composição. Não, 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 não. Amém. 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 quando todo tá querido, né? É um grande corpotsdoro japonês. É, na verdade, essa música do filme, do filme do Akira Kurosawa. Bom? Pode ser. Pode estar? Pode estar? Pode estar? Pode estar? Bom, vou apresentar agora. Isso aí vou. Esse é melhor. Bom, eu vou apresentar os grandes músculos do São Paulo. Na verdade, pura vida. Bom, eu vou apresentar meu senhor Sérgio Spreire. No pego que estou, Vinícius Paus. Bom, eles tocam Just Symphorica. Estou com a festa? Dez anos, né? Vinte anos, né? Vinte anos, né? Opa! Nem nasci. Bom, é... Ah, é melhor que a chave camada. Sou italista, a compositor também. Bom... É você. A próxima música, minha composição chama uma parada o nome do céu. o nome do céu. ... ... ... ... ... ... Amém. 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 A gente vai tocar no cantor de ouvido, chamar o Baby. É igual a apresentar mais uma vez, né? É, pra agradecer. O Sérgio Speyer, do Bielo Certo. Percussão, Bichos Drogos. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto